Música Não tenho nem como A menusa igual feel Mal town Faz uma jal Botei então Pochat 33 é muita 0.33 é muita Tem que ser 0.03 Não tem nem como O menor saldo que Eu vou fazer um aprimoramento com um pouquinho mais de chance, velho. Com um porcento, três porcento, mas vai acabar a magia, porra, conseguir com um porra de magia, eu quero ganhar, não quero saber da magia, foi, 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 fizicou uma regra, você quer a AK da maconha, ele passa a calboa, é 4 e 20 que você tem que ter de porcentagem que você ganha, a AK da maconha ganha com 4 e 20? Sim. Você já fez quantas vezes o teste? Ah, eu não faço porque... Essa daqui? Eu não acho bonita ela, eu não gosto de maconha, sou contra. Você é pro herd? Não, eu sou pro herd, pô. Tem que ser com 4 e 20 porcento? 4 e 20, é. Mas não dá, 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 4 e 24, tá dentro. É. É. Aí. Puta que pariu, MTK. Mano, você quer a calda AK da maconha? Olha isso, velho. Eu não pedi na moral. Se fosse 2 porcento, eu ia, vai estar gótico, pô, tá gótico pra caralho, isso é louco. Fala outra calda então, MTK, como é que é? Não, mas já foi minha, já foi minha. Já queimou, já sempre foi queimada já. Já queimou. Já foi afumada ela. Vou ganhar a outra AK da maconha então, bora. 4 e 20, né MTK? Acho que era uma 4 e 20. 4 e 29, bora. Não, se vier a outra AK, esquece, né? Pelo amor de Deus. Mano, o CSGO.net tá muito bugado recentemente, velho. Mano, você deu um spoiler da porra na live, eu nem tinha visto ainda. É. MTK! Meu Deus, velho. Meu Deus, ah, não, podeu, podeu, podeu. É queimou. É outra? Nossa, velho. Velho, o que que é isso? Aí, 4 e 25, 4 e 25 tá dentro. Vai, vai. Vai, vai. Não dá spoiler. É inglês. Tá de onda, tá de onda. Tá de onda. Puta que pariu, velho. Tá de onda, mano. Velho, o MTK descobriu o bug ever do site. É um easter egg, Sal. É um easter egg que o gringo botou, irmão. Ah, cada maconha vem com 4 e 20, irmão. É maconheiro, o gringo é maconheiro, velho. Descobrimo, descobrimo. Caralho. Ó, agora é 4.20 redondo. Agora. 4 e 20, cravado, hein? Nossa, agora é 100% chance, velho. Chama, chama. Você nem com a roupa. De fudendo. Pegou de novo. Velho, que que é isso, irmão? Porra é essa, tu? Velho, que porra é essa, irmão? Velho, eu ganharia essa merda com 0,5%. Bota fé? Com 0,5% eu ganharia ela. Com 0,5%. 4 e 22. Agora tá, agora a gente. Meu Deus do céu, olha a extensão. Cala, mas você não fez o vídeo aí, acabou o seu saldo já. Eu fiz o vídeo, eu fiz, eu gravei. A gente vai pro YouTube, gente. A gente vai pro YouTube. Nossa, isso aí sim. Estamos no YouTube. Alô, mãe. Alô, mãe. Aí, 4 e 20 redondo de novo, MTK. 4 e 20 de novo. Agora vai, agora vai. Bora. Não, não, não foi, não foi. Velho, 1% pra Butterfly e Roast Coat. Qual é a chance? 1%. Porra, Xavi. 5 mil dólares. Já conta a saldo lá, o César, né? Mil e pouco, mil e pouco. Só que eu gastei muito fazendo o da Butterfly. Mano, o legal que o MTK falou foi de primeira, velho. De primeira. De primeira. Depois, mais de três seguidas. Velho, imoral isso, velho. Olha isso aqui. 4 e 20, 4 e 20. 4 e 20, 4 e 20. Mano, real que, mano, eu acho que eu vou depositar no César e Gonete. Mano, foi o Guru ontem, agora você hoje. Não, o Guru ontem, quem não viu ainda? Cadê o clipe? Não sei o que, eu vou mostrar. Isso aqui, eu vou mostrar o vídeo. Isso aqui, eu vou mostrar o vídeo. Aqui, ó. Já tô com ele aqui na... Não, esse aqui é o 4 e 20. Vocês ficam falando, ai, Saulão, sua conta é cheatada, não sei o quê. O Guru não é patrocinado pelo César e Gonete. Ele só usa o meu cupom. Ele vai, entra, usa o meu cupom e já era. A conta dele não tem nada de diferencial. A minha também não tem, mas tem gente que acha que tem. O Guru ontem com 0,003% de chance. 0,03. 91 centavos de dólar. 91 centavos de dólar virou... Tipo, mais ou menos 5 reais. Mais ou menos. 5 reais virou 17 mil reais. Ele viu o que vale essa medula. 17 mil reais. Se você ainda não viu isso na íntegra, assiste o último vídeo. O último vídeo aqui do canal. Galera, quem quiser entrar aí no csgol.net, o link tá na descrição. Usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito, fechou? Velho, o MTK deu a call aqui. A gente tava tentando, ó. Várias tentativas frustradas de 0.0, não sei quanto, aqui, ó. Na Butterfly. Aí o MTK deu a call, velho. Veio 4, 4 vezes a AK da maconha. Em 4,20%, velho. 4,20. 4,20. O MTK falou que nunca falha, porque é um número que ele gosta muito. Um horário que ele espera todos os dias. O MTK, guys, ele é assim, ele não dorme no horário certo. Por quê? Porque ele tem que estar presente no horário 4,20 da tarde e no horário 4,20 da manhã. São os dois rituais que ele faz, assim, todo dia. Eu não sei o que ele faz, né? Ele nunca contou pra mim. Mas ele falou que é sagrado pra ele o horário 4,20. Aí foi por isso. Sagrado. É. É. Por isso que ele foi. Quem quiser ver o MTK lá no perfil dele, o Instagram do MTK é como MTK? Mateus.minoro. Mateus sem H, né? Sem H, sim. É. Mateus.minoro sem H. Minoro. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Meu bilionese. Um beijão do saldo pra todos. Deixa eu falar. Fala, então. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Soja bem. E aí Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho